Que Madables Nós tá balendo na simplicidade Tu tá ligado que aqui é mó talento E os moleque na simplicidade Tá com o GTR e Vento Melhor show pelo Brasil Explodiu tudo ou nada Os moleque tá pesado SP, RJ, baixada Tá ligado que é o GTR Os moleque tá ali mó talento Cola por nós, se aproxima Porque é o GTR e Vento Esse xadão que é missilão, meu parceiro vai dar um papo pra você aí, GTR e Verts, tamo junto. É isso mesmo, tamo fechado aí com o nome. É nóis que tá. É o funk, parceiro, GTR e Verts, tamo junto, explode tudo, irmão.